Reclamou com o Dio, porque o Dio tinha condição de passar pra ele, que tava melhor colocado. O Dio bateu, mas Bahia no ataque, agora vai sair o gol, né? O golaço de bicicleta do Viola, que pintura! Aliás, o Viola elogiou e o Dio merece elogios pelo passo. Um passo perfeito no peito do Viola, apenas ajeitou, percebeu que não tinha como passar pra ninguém, estava de costas, bateu de pé na esquerda. Muito bem. É um gol pra gente rever aí até o final do ano.